Filha! Oi mamãe! Já calçou o sapato pra gente ir pro supermercado? Sim! Pois vamos cuidar, vamos lá no supermercado fazer umas comprenhas, que eu tô sem nada aqui em casa. Tá bom, bora lá! Vamos lá! Tá bom mamãe, bora lá! Filha, eu já lhe expliquei, né? A gente já chegou no supermercado, não é pra ficar pegando por presente, viu? Semana passada você comprou um monte de presente, agora é só o dia das crianças. Tá bom mamãe! Mamãe, já é o dia das crianças? É não! Quando for o dia das crianças, eu lhe digo. Bora ali que eu vou comprar umas coisinhas ali naquela parte de coisas de casa que eu tô precisando, vamos lá! Vamos! Olha como é bom passear de carrinho do mercantil, olha como é bom! É bom mesmo! Menina, eu vou levar essa tábua, eu tô precisando de uma tábua pra cortar carne, aquela minha tá horrível! E essa tá linda, eu vou levar ela. Vou levar esse rolo também, né, Polly? Pra gente fazer uma massinha de modelar, né? Mãe, eu quero aquela bolsa, mamãe! Foi o que eu disse, Polly, só no dia das crianças, presente! Mas mamãe, eu quero essa bolsa, mamãe! Se bem que ela é tão linda, eu vou pensar no seu caso, pera ainda! Obrigado, mamãe! De nada, filha! Você não tem jeito, sempre me convence a comprar as coisas, mas se bem que essa bolsa tá linda, convida até com sua roupa! Que tem umas faixinhas aí de lá, está linda, mas é mimosa! Mas não me peça mais nada, tá bom? Tá bom! Oi, oi, que sapato lindo, mãe! Oi, eu quero pra mim! Ai, mãe, que chapéu lindo! Polly, eu já comprei a bolsa pra você, Polly! Ai, mãe, que chapéu lindo, eu quero pra mim, porque combina com a minha bolsa! Eu vim comprar só as coisas de cozinha, filha, tu já tá pedindo mais coisas! Sim! Você tem a coleção de sapatos, não precisa, vamos pro caixa! Precisa, mamãe! Precisa sim! Você sempre me convence, né, Paula? Que isso é o seu charme, né? É! Deixa eu ver o preço, dependendo do preço a gente leva pra fazer o kit! Tá bom! Eba! Agora vamos pro caixa pagar tudo isso! É, mamãe, você é a melhor mamãe do mundo! Hum, eu sei! Você e seus queixos aí pra me convencer! Vamos, pronto! Bom dia, moça! Bom dia! Que filha linda! Obrigada! Ela é uma gatinha mesmo, essa menina é da mamãe! Tudo deu 36, vai ser em dinheiro ou no cartão? No cartão, filho! Vai ser no débito ou em crédito? É crédito! Faça em duas vezes, tá, moço? Tudo bem! Nem ia comprar esse horror de coisa, mas... A Polly... Pronto, moço! Obrigada! Foi só na sacolinha aí, moço! Pronto, foi! Vamos, Polly, pra casa! Vamos, mamãe, você é a melhor mãe do mundo! Eu sei! Depois que você fez, eu gastava o dinheiro todinho, né, danadinha? Vem! Gente, esse foi o vídeo de hoje! Clica no gostei! Aperta no sininho! Tchau! Tchau, galera! Não esquece de dar o joinha! Tchau! Inscreve no canal!